Olá, docinhos, como estão? Estamos aqui para mais um vídeo de S.I.N. Vocês já viram alguma coisa estranha porque eu acabei de mexer no menu aqui do jogo, tá? Enfim... Vamos aqui nesse lugar super bem ambientado. Eu realmente gostei muito dele. O jeito do lugar, assim, sabe? Essa mobília, a musiquinha também, achei muito bonitinha, sabe? Acho que combinou bem com o local. Bom, esse é o último destino, o que significa que o jogo pode estar acabando. Eu dei uma olhadinha no jogo, ele tem pelo menos uns 50 minutos por aí, sabe? E eu tô na metade. Eu dei uma olhadinha aqui no vídeo que eu tava vendo, o vídeo era de 50 e poucos minutos, acho que 54 minutos, mais ou menos, jogando o jogo. E eu tô na metade. Chegando aqui, eu já tô na metade do jogo, então, né, o que a gente pode esperar? Bom, esse é o último destino. E, bom, será que o Elm vai conseguir suas memórias de volta? Será que esse nível vai ser muito difícil mesmo? Porque eu vi que o jogo tem mais de um final. Tem até um final secreto, então eu vou tomar cuidado pra eu não perder nada, pra eu ver como é que faz os outros finais, pra gente poder fazer tudo direito, ok? Tá, estamos aqui, nesse lugar que eu não sei muito bem o que é, eu já conversei com a menina aqui. É que eu não lembro o que ela tinha dito já. Agora, cadê o outro? Tá, deixa eu dar uma olhadinha por aqui primeiro. O relógio do amanhecer. As manivelas, eu acho, estão paradas nas seis e meia da manhã. Seis e vinte da manhã, desculpa. Tá, não vou entrar em nada ainda, deixa eu ver onde é que tá o outro, cara, primeiro. Onde é que tá o carinha? Nossa, que bonitinho, eu achei muito legal a ambientação do jogo, sabe? Tipo, achei bonitinho, sabe? O sistema de cores e tal. Ah, não tá completo ainda, tá bom. É mesmo, tem uns destinos pra percorrer. Onde é que tá o outro? Tá aqui? Ainda não. Cadê ele, gente? Ele não devia tá aqui? Eu passei por cima da mulher. Tá, bora aqui primeiro, então, né? Vamos jogar um jogo. Alguém foi codicioso, guloso e comeu primeiro. O mentiroso é o culpado, mas você pode identificá-lo? Ah, lá, vamos nós. Se você fizer bem, eu vou te dar algo maravilhoso. Tá bom, antes de eu fazer qualquer coisa, deixa eu dar uma olhadinha por aqui. Outro buraco. Tem alguma coisa aqui? Não, né? Tá, eu vou sair daqui antes de fazer qualquer coisa, tá? Porque esse tipo de desafio é um pouco complicado. Eu, pelo menos, eu nem sempre me dou bem nesses desafios, então... Tá, cadê o outro, gente? Tá, deixa eu dar uma olhadinha aqui, né? Nada de interessante. Nada que interesse, eu acho. Não... Meu pai do céu, o que é isso? Do nada! Salva essa bagaça! Salva essa bagaça! Sério, o que é isso? Pra que é isso? Poxa, o que tem aqui? Oi! Usamos o amanhecer e o entardecer para medir o tempo. Um pequeno mundo foi fechado. Um pequeno mundo é fechado e se põe junto do que... Do que se levanta com o sol. Mais ou menos assim, tá? O tempo entre os dias é a chave para abrir esse mundo. Nossa, velho, que susto! Nada de interesse. Deixa eu sair daqui. Salva mais uma vez a precaução. Eu acho que essa mão só vem uma vez. Depois que eu passei uma vez, ela nem vem mais. Nossa, que susto! Eu não esperava. Geralmente eu tenho que mexer em alguma coisa. Eu tenho que pegar em alguma coisa para poder aparecer a mão. Nada de interesse. Que susto! Tá, bora embora daqui agora. Já deu. Tá, aqui não tem nada. Eu tenho que pegar algum fragmento. Acho que eu tenho que resolver o puzzle. Eu tenho que resolver o puzzle primeiro para eu poder passar alguma parte. É verdade, tem muitos fragmentos. Eu tenho que resolver aquele puzzle primeiro. Tá, bora tentar resolver o puzzle de quem comeu o bolo, sei lá. Moço! O mentiroso é o culpado. Você pode identificá-lo? Ainda não. Calma, deixa eu analisar direita a situação, tá? Eu sou o alfa. O mentiroso é beta, porque eu não comi nada. Ok. O que que ele tá na mesa? Na mesa eu tô vendo alguma coisa. Ele tá comendo sim, eu acho. Tá, isso aqui tá bebendo. Sou beta, eu não comi nada. Foi alfa. Tá, ele disse que não comeu nada. E que foi o beta. E esse disse que ele não comeu nada e que foi o alfa. Tá, peraí. Sou beta. Eu não comi nada. Foi alfa. Foi o alfa. Tá, e o alfa disse que o mentiroso é o beta. Ok. É porque assim, tipo, eu poderia facilmente identificar isso porque, tipo, se eu simplesmente perguntasse alguma coisa pra ele e ele dissesse, ah, eu não comi nada, então eu já sei quem é o mentiroso. Porque se eu não disse que alguém comeu nada, então eu poderia usar isso contra o favor, sabe? Sou gama. Eu sou honesto. Delta não comeu nada. Sou delta. Alfa diz a verdade. Ele, o Kiko, que comeu é beta. Tá, deixa eu pensar. A gente tem esse negócio, às vezes ele me confunde. Deixa eu pensar, tá. O alfa disse que ele não comeu nada e que foi o beta. Ao mesmo tempo, o beta disse que não comeu nada e que foi alfa. Ok. Esse aqui diz que o alfa fala a verdade e que o beta comeu. E esse daqui diz que o... Que ele é honesto e que delta não comeu nada. Esse é o delta. Verdade, é o que comeu, os beta. Tá, nesse caso eu acho que poderia ser assim. A pessoa que não tá dizendo nada de falso seria esse daqui, talvez, tipo. Porque, assim, ele disse que ele é honesto e que delta não comeu nada. De todos os outros, ele é o único que é diferente. Poderia ser ele ou poderia ser realmente o delta. Já que, tipo, esse cara tá aqui, o delta não comeu nada. Já o delta tá dizendo que o alfa disse a verdade e que quem comeu foi o beta. Então, tipo, ou pode ser o beta ou pode ser o delta. Eu vou dizer que é o delta só pra eu não ser diferente. Eu sei que eu posso errar. Desculpa. Se eu errar, eu realmente sinto muito. Eu realmente não sei como funcionam esses puzzles. Eu não... Eu realmente... Geralmente eu não acerto muito bem esse negócio de quem fala a verdade e quem fala a mentira. Então eu sinto muito. Tá, eu vou dizer que foi o delta. Nota. Ou pode ser o delta ou não pode ser o beta. Ou talvez seja o próprio alfa. Enfim. Delta. Já acertei? Não, né? Muito, muito, amigo. Mas nós já ganhamos essa. Me matou. Que surpresa. Matou? Matou, né? Eu não tô vendo nada. Ei. Ô. Nossa. Fechou meu jogo. Nossa, mas que é FDP, cara. Ah, não vai me dizer que tá travado de novo, não. Ah, não. Nossa, tá a última vez eu não consegui entrar no jogo de jeito nenhum. Vocês viram meu papel de parede? Será que se eu acertar eu vou ganhar, não? Será que é o que acontece isso mesmo? Fecha meu jogo? Tá, bora lá. Eu vou interrogar todo mundo de novo. Eu vou colocar um por um. Eu tô cansada. Tá, bora lá. Pode ser, no caso, talvez seja o Alpha mesmo. Tipo, não sei, sabe? Não sei. Vamos dizer que é o Alpha. Deixa eu abaixar o volume. Alpha. Ah, errei. Ah, agora funcionou. Nossa, só pra ele, ó. A boca. Ah, matar. Agora deu certo. Eu tinha travado. É, né? Quando a game over, todos os game over são iguais. Nossa, que música bizarra. Sai pra lá, satanás. Tá, bora tentar de novo. Bora dizer que agora foi o Beta. Tem mais duas relativas. Ou foi o Beta ou foi o outro. Por eliminação. Bora dizer que foi o Beta. Acertei? Resposta correta, senhor. Nossa, era o Beta o tempo todo. Sabia que você passaria. Agora, como prometi, aqui está esse algo maravilhoso. Você obteve um fragmento floral. Dê meus saludos à senhoria. Quer dizer, dê minhas salvações à senhoria. Tá bom, né? Pelo menos eu não tive que clicar em um e um pra saber, tá? Tem alguma coisa que eu posso fazer aqui nesse quarto? Não, né? Ó, tem essa rachadura aqui. Será que eu vou ter que usar mais tarde? Tá, em um dos quartos... A senhoria, será que é lá em cima? É aqui? É aqui? O fragmento floral brilha com intensidade. O destino está se reconstruindo lentamente. Nossa, essa é bem grande, viu? Ah, aí está você, cara. Ouvi que tem uma menina no segundo... Uma garota no segundo piso. Sinto muito, amigo. Só... Só sei isso. Ah, entendi. Tá, esse negócio aqui. O segundo andar. Uma menina deve ser a senhorita... A senhoria. Não vai vir uma mão aqui de novo, não, vai? Agora eu estou esperta. Nada de interessante. Quantas diferenças você pode detectar? Ah, diferen... Não, 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 não. Calma, calma, tá? Uma... Ah, na do lado tem um ursinho. Uma. Ah, do outro tem um papel em branco. Duas. Ah... O livro, ali em cima da estante, tem um vaso na outra. Ah... Uma... Duas, três... Quatro, tá? Aqueles papéis ali são diferentes. A estante eu acho que é a mesma. A lamparina é a mesma. Ah... O presente... E a cadeira. Deixa eu ver o que mais, tá? Vão olhar com atenção. Às vezes pode ser uma coisa ridícula, eu não estou percebendo. Eu? Será? Não, não. Eu não. Eu estou no meio. Ah... Tirando isso, não estou percebendo nada. A janela está igual. O papel está diferente. O negócio é a mesma, eu acho. Só muda um pouco a cor. Tá, o que eu saiba é isso. Hum... Correto. Ai! Vou te dar isso. A estátua de uma rã... De uma rã esculpida ou algo. Você obteve o problema oxidado. Ah... Me pergunto qual tomou o caminho aqui... Qual tomou o caminho errado? Provavelmente foi culpa da sua filha. Ah... Filha? Quem? Peraí. Você está contando uma história da família? Que morava aí? Ah, a menina. Então, não era essa menina que ele estava falando? Não faço a mínima ideia. Deixa eu dar uma olhadinha e entrar em todos os quartos. Tá, aqui não vai. Eu vou ver qual quarto... Qual quarto está aberto, qual quarto está fechado. Nossa, esse daqui tem muitos quartos. Não. Vai servir em algum deles. É aqui? É aqui. O fragmento oxidado brilha com a intensidade. O destino está sendo lentamente reconstruído. Tá. Eu vou sair daqui e ver lá embaixo qual sala está aberta e qual sala está fechada. Provavelmente estão todas fechadas agora. Provavelmente. Mas vai que tem alguma, né? Tá. Tá fechado. Preciso de chave. Tá, essa foi a que eu entrei. Tá, desculpa. Eu esqueci. Tá. Lá de baixo está fechada ainda. Preciso de um fragmento. Olha a menininha. Pera aí. Eu vou mexer. No próximo vídeo a gente vê com ela. Tá. Deixa eu ver aqui. Tá. Essa aqui ainda não. Tá. Bora salvar mais uma vez com ele. Isso aqui. Ah. Isso aqui está fechada ainda, tá? Bom, gente. Esse vídeo foi no praquê. Espero que vocês tenham gostado. No próximo eu trago mais. No próximo eu acho que eu vou mexer. Mexer não. Dar uma olhada naquela menininha lá. Menina não. Menininha. Sei lá. Tudo faz. Aí depois eu venho aqui nessa biblioteca. E eu entendi exatamente o que o cara tem que dizer. Isso aqui é uma mansão. Então isso aqui é muito grande. Tem muitos quartos e muitos destinos para serem reconstruídos. Muitos destinos não. Tipo, é um destino só. Mas eu tenho que ver vários fragmentos para pegar vários quartos e tal. É bom, né? Vamos ver o que a gente pode descobrir. O que a gente pode fazer no próximo vídeo. Bom, beijo. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.